Eu não lembro o compositor, mas eu lembro que na minha infância a gente cantava muito ela na igreja, que é aquela assim... Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador vê uma flor a brotar Olhai, 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 os lírios cresceram no campo E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria É uma música assim, um novo assim que a gente cantava Bacana, muito legal Mela música Melodia bonita Letra também, legal Bacana Eu acho que essa influência da igreja, sobretudo, todo respeito às outras religiões, que também fazem música Mas eu acho que o lado evangélico desenvolveu mais essa parte É, questão musical Os norte-americanos, então, assim, eles tem essa coisa forte de música É uma escola É uma escola É verdade Porque fica limitada naquela agenda E você, às vezes, é cansado disso Você precisa descansar para poder... É verdade Embora muita gente ache que não... É, muita gente ache que não... Não, não... É tranquilo É sofá Não é bem assim Não, mas tem um trabalho, né, que você faz É... É...